Os inversores de tensão tem a função de converter uma tensão contínua em uma tensão alternada e por isso são muito utilizados em sistemas de geração de energia baseado em fontes alternativas, em no-brakes e também em acionamento de motores. Neste vídeo vamos aprender como simular esse tipo de conversor utilizando um LTSpice. Bora lá! Seguindo então com os tutoriais sobre LTSpice, chegou a hora de aprendermos a simular os inversores de tensão. Aqui no canal eu já ensinei como simular conversores CCCC não isolados, conversores CCCC isolados e como estimar a eficiência desses conversores. Se você ainda não assistiu ou se é novo por aqui, confira a playlist que eu vou deixar aqui no card. E se quer aprender mais sobre esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais tutoriais como este. Então sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. Primeiramente é importante salientar que existem diferentes topologias de inversores de tensão e diferentes tipos de modulação PWM que são aplicadas a esses conversores. As três topologias básicas de inversores são a push-pull, a half-bridge ou meia-ponte e a full-bridge ou ponte completa. A primeira delas tem a desvantagem de utilizar um transformador que a torna mais volumosa, menos eficiente e mais complexa de se projetar. O inversor half-bridge, por outro lado, não utiliza o transformador mas tem como desvantagem o fato da tensão máxima na saída ser metade da tensão CC de entrada. Por conta disso, para a gente gerar uma tensão senoidal na saída de 200V RMS seria necessário utilizar uma tensão CC maior que 600V. Já o inversor full-bridge não utiliza o transformador e consegue aproveitar melhor a tensão de entrada. Dessa forma a gente não precisa utilizar tensões muito elevadas. Então no vídeo de hoje vamos focar no inversor full-bridge que é o mais utilizado tanto em aplicações monofásicas quanto aplicações trifásicas. Mas antes de entrarmos na simulação em si, é importante entendermos como funciona esse tipo de conversor e como funciona a modulação PWM aplicada a eles. Essa figura mostra a estrutura típica de um inversor full-bridge monofásico notem que ele é composto por quatro interruptores esses interruptores são bidirecionais em corrente e unidirecionais em tensão no caso dos transistores MOSFET eles já possuem essa característica devido à presença de um diodo intrínseco, um diodo que fica em antiparalelo mas se fôssemos utilizar transistores IGBTs ou BJTs seria necessário acrescentar um diodo externamente isso porque dependendo da carga e do fator de potência é necessário garantir um caminho alternativo para a corrente um caminho de roda livre senão as chaves podem ser submetidas a uma sobretensão muito elevada e consequentemente vão ser danificadas. A única restrição dessa topologia é que a gente não pode comandar os dois interruptores de um mesmo braço simultaneamente caso contrário provocaríamos um curto circuito aqui na fonte de entrada então com base nisso a forma mais simples de comandar esse inversor é acionando os interruptores aqui na diagonal então a gente vai acionar simultaneamente o SAP com o SBN enquanto os outros dois ficam em bloqueio e depois a gente inverte acionando o SAN e o SBP fazendo isso se a gente acionar inicialmente esses dois interruptores a gente vai ter o terminal positivo da fonte sendo aplicado a esse terminal de cima da carga e a corrente vai circular nesse sentido aqui a tensão que a gente vai observar na saída é a própria tensão VDC então a gente vai ter aqui mais VDC sendo aplicado na carga acionando os outros dois interruptores a gente vai ter o terminal positivo da fonte sendo aplicado nesse terminal de baixo da carga e a corrente passa a circular no sentido oposto a tensão que a gente vai observar na saída nesse caso é menos VDC assim a gente consegue gerar uma tensão alternada na saída que varia entre mais VDC e menos VDC e a frequência dessa tensão vai depender da frequência na qual a gente varia a comutação dos interruptores então se a gente deseja uma tensão na saída de 60 Hz essa comutação deve ocorrer também em 60 Hz apesar dessa estratégia ser bastante simples todo tipo de carga funciona bem com essa forma de onda quadrada cargas baseadas em resistência como ferro elétrico, aquecedores não vão apresentar grandes problemas mas outros tipos de cargas que utilizam motores, por exemplo podem apresentar problemas no médio e longo prazo porque esse tipo de forma de onda tem um conteúdo harmônico bastante elevado e acaba causando perdas excessivas no motor e consequentemente um sobreaquecimento que pode danificá-la no longo prazo então para cargas mais críticas que necessitam de fato de uma tensão alternada senoidal na saída ou quando o nosso inversor vai ser conectado à rede elétrica a gente precisa utilizar uma modulação PWM adequada maneira mais simples de gerar uma tensão senoidal na saída do inversor é utilizando a modulação PWM senoidal bipolar também conhecida como modulação PWM de dois níveis essa modulação usa a mesma estratégia que eu expliquei anteriormente ou seja, a gente vai comandar os interruptores aqui na diagonal e de forma complementar mas ela também utiliza aquele conceito do modulador PWM que eu já expliquei em vídeos anteriores então aqui embaixo a gente tem a estrutura desse modulador que compara um sinal portador que nada mais é do que uma onda triangular em alta frequência com o sinal modulador como a gente deseja gerar na saída uma tensão senoidal esse sinal modulador também deve ter uma forma de onda senoidal aqui para ficar mais claro esses gráficos mostram o princípio de funcionamento dessa modulação então aqui em vermelho a gente tem a portadora que é esse sinal triangular e o sinal modulador e aqui embaixo em azul a gente tem o sinal PWM resultante esse sinal é aplicado nos interruptores SAP e SBN enquanto esse sinal em vermelho que é um sinal complementar notem que eu utilizei aqui uma porta notch é aplicado nos interruptores SAN e SBP é interessante notar que a razão cíclica ela varia conforme o sinal modulador excursiona aqui em relação a portadora e é isso que faz gerar na saída a onda senoidal então o que a gente vai observar aqui nos terminais de saída do inversor antes do filtro é uma tensão como essa que varia entre mais VDC e menos VDC só que em alta frequência e se a gente extrair aqui o valor médio dessa forma de onda a gente vai obter algo desse tipo aqui que se assemelha a uma forma de onda senoidal aqui se vocês estão observando alguns degraus porque eu utilizei uma frequência relativamente baixa na portadora somente para a gente conseguir comparar visualizar aqui as duas formas de onda mas na prática a frequência desse sinal triangular é de 20 kHz ou mais e aí a gente praticamente não vai perceber esses degraus e também ao utilizar esse filtro LC na saída a gente consegue filtrar bastante esse conteúdo em alta frequência do PWM e a carga só vai observar o componente fundamental que é a tensão senoidal a desvantagem dessa modulação bipolar é que o conteúdo harmônico em alta frequência surge na frequência de chaveamento enquanto que na outra modulação que eu vou apresentar para vocês o conteúdo harmônico em alta frequência surge no dobro da frequência de chaveamento então para uma mesma frequência de chaveamento a gente necessitaria de um filtro LC muito mais volumoso se utilizarmos essa modulação bipolar e a próxima modulação que eu estou mencionando é a modulação PWM senoidal unipolar também conhecida como modulação PWM de três níveis ao contrário das modulações que eu mencionei anteriormente essa aqui não comanda os interruptores na diagonal simultaneamente na verdade a gente tem aqui um modulador PWM para cada um dos braços aqui em cima a gente tem um modulador que compara a portadora com um sinal senoidal que está representado aqui em azul e aí o sinal PWM resultante é usado para comandar o interruptor de cima e o complementar é usado para comandar o interruptor de baixo para o outro braço a gente também tem um modulador que compara a portadora com um sinal senoidal só que esse sinal senoidal ele é defasado em 180 graus em relação ao anterior então está representado aqui em verde outra forma de fazer isso é utilizando apenas um sinal modulador senoidal mas duas portadoras defasadas em 180 graus aí cada modulador vai ter sua própria portadora como resultado atenção que a gente vai observar aqui nos terminais de saída do inversor antes do filtro vai ter essa característica então ela varia de 0 a mais VDC durante o semiciclo positivo e de 0 a menos VDC durante o semiciclo negativo na modulação anterior a gente não tinha esse nível 0 por isso que essa modulação é chamada de 3 níveis então a gente tem o mais VDC, 0 volts e menos VDC enquanto na outra é 2 níveis porque a gente só tem mais VDC e menos VDC aqui a gente também chama de unipolar porque em cada semiciclo a gente só tem a tensão ou positiva ou negativa e lá na outra modulação a gente tinha tensões positivas e negativas em cada semiciclo da tensão senoidal então aplicando aqui um filtro nessa tensão a gente também vai obter na saída uma tensão senoidal que vai ser a fundamental aqui a vantagem dessa modulação como eu mencionei é que o conteúdo em alta frequência dessa tensão surge no dobro da frequência de chaveamento isso permite a gente utilizar um filtro menos volumoso ou para o mesmo filtro utilizar uma frequência menor o que reduz as perdas por comutação nos interruptores levando esses conceitos para o simulador eu criei aqui a estrutura do inversor full bridge utilizando uma carga resistiva e um filtro apenas indutivo essa é a forma mais simples da gente simular o inversor notem que eu estou utilizando aqui aqueles interruptores ideais e é importante a gente criar um modelo para esse interruptor se não a simulação não vai funcionar como eu já ensinei em outros tutoriais eu também inclui aqui os diodos externos e antiparalelo em todos os interruptores e a tensão que eu estou utilizando na entrada é de 400 volts para gerar os sinais de comandos para esses interruptores eu utilizei aqui fontes de tensão então aqui embaixo eu tenho a fonte que gera a nossa portadora que é um sinal triangular que varia entre menos 1 e 1 com uma frequência de 20 kHz e aqui em cima essas duas fontes geram aqueles sinais moduladores que são as ondas senoidais defasadas em 180 graus a amplitude desse sinal vai depender do índice de modulação que é calculado com base na tensão de entrada e na tensão que a gente quer gerar na saída então para uma tensão de aproximadamente 200 volts RMS na saída eu precisei utilizar aqui um índice de modulação de 0,78 e para comparar esses sinais moduladores com a portadora eu utilizei esse tipo de fonte aqui que permite a gente escrever uma equação em seu valor se a gente vir aqui em componente e escrever BV é essa fonte que eu utilizei que é a Behavior Voltage Source então para o interruptor aqui de cima eu comparo esse sinal modulador 1 com a portadora se o sinal modulador for maior do que a portadora essa fonte gera na saída 15 volts caso contrário ela gera 0 volts para esse interruptor de baixo a gente tem uma lógica complementar então se o sinal modulador for maior do que a triangular a fonte gera na saída 0 volts e se for menor gera 15 volts que é o contrário daquele anterior já para esse braço aqui a gente faz o mesmo só que a gente compara esse sinal modulador 2 então para o interruptor de cima a gente tem a comparação entre esse sinal modulador com a triangular e para o interruptor de baixo a gente tem a lógica inversa como resultado a gente tem aqui no primeiro plot a tensão nos terminais de saída do inversor antes do filtro então ela apresenta aquele aspecto que eu já tinha mencionado para vocês que varia entre 0 e VDC durante o semiciclo positivo e entre 0 e menos VDC durante o semiciclo negativo aqui no segundo plot em azul a gente tem a tensão em cima da carga depois do filtro observem que ela já tem um aspecto bem senoidal se a gente calcular o valor RMS dela que está em torno de 220 volts como esperado o que o filtro está fazendo é eliminar o conteúdo em alta frequência dessa tensão em vermelho entregando para a carga apenas a componente fundamental e aqui por último a gente tem a corrente que está circulando pela carga que também por ser uma carga resistiva vai ter esse aspecto senoidal se a gente quiser fazer essa simulação utilizando mosfets de fato em vez daqueles interruptores ideais a gente pode utilizar o mesmo conceito do modulador só que aqui a tensão o sinal de comando tem que ser aplicado entre o gate e o source do mosfet então essas fontes aquelas behavior voltage source elas devem ser referenciadas ao source e não ao ground e aqui embaixo eu tenho os mesmos sinais moduladores a tensão triangular e aqui nessas fontes eu tenho aquele mesmo esquema utilizando o if para comparar o sinal modulador com a portadora uma outra forma de implementar essa modulação PWM é utilizando comparadores e portas lógicas NOTE então aqui eu tenho os dois sinais moduladores a nossa portadora e eles são comparados através desses dois componentes que a gente encontra aqui na parte de digital então a gente vem aqui e vai ser esse cara que é um Schmidt Trigger com entrada diferencial e a porta NOTE vai estar aqui embaixo que vai ser essa porta inversora bom, os resultados de simulação são os mesmos mas só para ficar mais claro eu vou mostrar aqui para vocês o nosso sinal portador que vai ser essa forma de onda triangular em alta frequência e a gente tem aqui os dois sinais moduladores que a gente tira ao zoom são as duas ondas senoidais defasadas em 180 graus e o mais bacana é que a gente também pode utilizar esse mesmo conceito para simular inversores trifásicos a diferença é que em vez de utilizar dois sinais moduladores a gente utiliza três sinais moduladores que são três formas de ondas senoidais defasadas em 120 graus entre si e os pulsos de comando para cada braço são gerados daquela mesma forma então a gente compara cada sinal modulador com a portadora e gera os pulsos para o de cima e o complementar para o de baixo aqui nesse primeiro plot eu tenho a tensão de linha entre esses dois terminais antes do filtro então ela tem aquele mesmo aspecto da tensão anterior lá do inversor monofásico aqui embaixo eu já tenho a tensão lá na carga depois do filtro então ela já tem aquele aspecto senoidal e por ser trifásico a gente tem essas três formas de onda defasadas em 180 graus e por fim aqui eu tenho as formas de onda das correntes que estão circulando pela carga só para ficar mais claro aqui a modulação PWM eu vou ter aqui então a nossa portadora que vai ser a forma de onda triangular em alta frequência assim como na modulação anterior mas os nossos sinais moduladores vão ser três formas de ondas senoidais defasadas em 120 graus entre si bom e esse foi o tutorial de hoje se ele foi útil para você deixe um like aqui no vídeo e se quer aprender mais sobre LTSpice e eletrônica de potência não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí